Há muito tempo que venho pensando De arrumar um jeito de te conquistar Mas fui deixando de andar direito Fui perdendo o gosto de te namorar Mas que trabalho fica cogitando Aquilo que você teria pra falar E no final de tudo o que restou Foi uma pergunta parada no ar Há pouco tempo venho estimando Aquela solidão que não tinha lugar Mas é melhor ficar mesmo sozinha Que acompanhada do seu mal-estar Fui perceber que o amor mora dentro da gente Sempre faço o que digo, não faço o que eu faço Porque quem vê cara não vê coração Já bem dizia a dona isoleta Porque se torto não tem jeito não A pouco tempo venho estimando Aquela solidão que não tinha lugar Não tinha lugar Mas é melhor ficar mesmo sozinha Que acompanhada do seu mal-estar Fui perceber que o amor mora dentro da gente Sempre faço o que digo, não faço o que eu faço Porque quem vê cara não vê coração Já bem dizia a dona isoleta Porque nasce torto não tem jeito não Obrigada, graças a Deus Obrigada, graças a Deus